Fala turma, olha só o vídeo de hoje, que é a televisão que nós temos aqui, acho que dá pra saber qual que é né, com esses botões aqui ó, é uma CCE 1450 de 14 polegadas, eu tenho a versão de 20 polegadas dessa aqui, mas ela tá assim embalada porque eu queria mostrar um pouquinho do, de como eu recebi ela né, pra você ver como aqui, capricho né, queria registrar esse capricho, a mulher né, que me vendeu. Falou que era do avô dela, e que tá muito bem conservada, e tá mesmo, ela tem até essa tampinha aqui ó, que é bem difícil né, ó, isso aqui é bem difícil de se encontrar, até ver com isso aqui, e também ela tem ó, vou mostrar aqui de cima, ela tem anteninha, vem com anteninha também, e o manual. É uma pena que não veio com controle né, ó, veio a anteninha, antena, e o manual, mas é bem caprichadinho né, ó, preso aqui ó, gostei, eu achei bem fofinho né, uma fofura. Manual preso direitinho ó, bem caprichadinho, televisão bem limpinha, tá vendo ó, tem um pouquinho de pó, mas é, pelo estado que a gente recebe as TVs, isso aqui não é nada né. Quase que eu comprei esse manual aqui, separado, ainda bem que eu não comprei, porque, veio aqui com a televisão né, agora. Gente, vocês me perdoam a minha voz tá, eu tô um pouquinho gripado, e tenho que fazer esse vídeo agora. Mas aí ó, ó, ó o manualzinho, bem legal né, aqui fala 20,50 ó, então eu não tenho certeza se esse manual é o que vinha com essa TV né, as TVs devem ser iguais. Mais, mais, o controlezinho, deve mudar só o tamanho mesmo da tela né, aí ó, bem bacana né, eu gosto bastante dos manuais. E vamos fazer um teste né, ver se ela tá ligando, ó, a pessoa que vendeu falou que tá ligando, tá tudo funcionando direitinho ó, ela tem entrada de áudio e vídeo. Ó, aqui nós temos o selo, que mostra né, o modelo dela, um restinho de selo de qualidade também, e o, onde a gente prende aqui o fio ó, é original o fio, e temos aqui o, 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 o acessório né, que prende o fio, também tá inteirinho, bem interessante né. Vamos lá, vamos ligar que eu tô curioso pra ver se funciona direitinho. Eu coloquei um, em áudio e vídeo. Tá com um pouquinho de ruído né, contraste. Ah, o tubo parece que tá um pouquinho, fluorescência um pouquinho lenta né, mas bem... Quase nada. Ó, brilho e contraste no máximo. Esse tubo aqui tá muito bom. Cor. O branco e preto dela tá bem legal, ó. Esse aqui é o vertical. Ah, ó, aqui ó, ela tá com um probleminha no vertical ó. Tá a tela inteira com, com retraço ó. Pode ser até que seja alguma coisa na filtragem RGB também. Ou os dois de repente né. Não é nada, nada difícil não. As cores tá bem legal. Ó aqui ó. Tá vendo ó, ela tem linha de retraço na tela inteira. Pode ser filtragem do RGB também. Apesar que filtragem do RGB ele deixaria toda a tela mais clara né. Tem a tendência. É, revisãozinha normal né. Um pouquinho curto, acho que não dá pra ver aí. Verticalzinho, sempre dá algum probleminha né. Então vamos lá. Eu quero fazer uma limpeza, essa revisão, uma limpezinha. Vamos abrir a TV, vamos ver como que ela tá por dentro. Será tão limpinha quanto por fora né. Ou que surpresinhas a gente tem. Ah, agora eu preciso uma delasinha de retraço ó lá. Será que é alguma solda fria? Eu já dei uma adiantada aqui, desmontei a televisão. E já fiz uma análise superficial né. Do que eu preciso mexer aqui. Bom, falando da limpeza, ela tá bem limpinha ó. Muito limpinha. Eu não vou nem desmontar nada aqui, eu vou fazer só uma limpeza. Por aqui mesmo, até parece que ela já foi limpa né. Ó, tá com um pouquinho de pó. Olha de quem que é o tubo? RCA. O modelinho dele ali ó. Tubinho da RCA, legal né. É difícil ver. Apesar que aqui no final da década de 80 até que não era tão difícil achar não. Aqui no Brasil né. Mas vamos dar uma olhada aqui na plaquinha ó. O que que eu vou trocar aqui ó. O esquema da... Essa aqui parece que é equivalente ao da 2050. Mas eu já percebi que tem algumas diferenças lá tá. E mais a fazer uma análise. Pelo que eu entendi esse aqui é o capacitor de 180 tá. E é... Deve ser mesmo porque ele é por 250 volts. Mas se for ele eu não vou trocar tá. Vou deixar esse cara mesmo porque ele é um Siemens. Esse cara aqui eu vou trocar. Eu acho que é o que fica entre o terra e o... E o flyzinho aqui né. Vou trocar todos esses caras aqui do vertical. Eu tenho que achar ainda quem é o... O... Que faz a filtragem aí do vertical. Eu quero trocar esse cara. Aqui. Esse do lado eu acho que não precisa. Ah e esse verdinho aí é um bipolar. Eu tô vindo aqui mas eu tenho alguns bipolares aí. Eu vou analisar né. Vou ver a situação dele. Visualmente mesmo. Não vou medir nada. Mas... Talvez eu deixe ele aí. Vamos ver. E... Um outro que eu quero trocar. É esse. Ele tá... Ele tá meio feião. Tá meio feião. Tô achando que ele tá meio estufado já. Por baixo. Tá mesmo que a canequinha dele em cima ela é bem... Bem retinha. Ela não tem aquele escape né. Então eu vou trocar. Fora isso eu acho que não vou trocar mais nenhum não. Esses daqui eles não são simples. Esses mais pálido aqui ó. Mas aí obviamente eu vou dar uma analisada geral tá. Mas eu acho que não vai ser necessário não. Ele tá com uma sujeira meio branca aqui né. Não sei o que que é não. Mas é alguma coisa que caiu. Porque é um... Ele sai bem fácil. Não é resto de capacitor não. Ó a plaquinha do... Bem simples né. Do sinescópio. E... Essa TV ela foi para manutenção né. Vamos ver o que que é. A gente consegue perceber olhando aqui por baixo. Ó. Aqui na parte do horizontal. Tá vendo ó. Com um pouquinho de fluxo aqui. Foi... Ressoldado bastante coisa. Mas a solda tá bem legal. Só podia ter tirado um pouco desse fluxo né. Mas também não é crítico não. Isso não tem problema. Na literatura. Literatura turma. É... É dito né. Que esse fluxo marronzinho. Pretinho aqui. Ele é ácido. Até mesmo para eliminar as gorduras que ficam... Na... Na ilha né. As vezes cai uma gordurinha. Alguma impureza. Esse ácido ajuda a... A dissolver essas impurezas. Então não é recomendado deixar aqui. Mas eu pelo menos nunca vi nenhum problema não. Na prática tá. De deixar. Só estético mesmo. Ficar feio né. Mas não tem nenhum problema deixar... Esse fluxo aí não tá. Ele não conduz. Não faz nada não. É só na literatura recomenda realmente. Que se tire ele né. Olha aqui mais alguns. Foi trocado também esse horizontal aqui ó. Olha o logo da CC. Vem escrito aqui o que que é cada parte ó. Fonte aqui. Bem interessante né. Feito uma ressolda aqui. Esse deve ser algum regulador. Quer ver? Não vai dar pra gente ver. Porque tem um varicapo na frente. Mas ali ó. Deve ser um reguladorzinho aí. Enfim né. Vou fazer uma limpeza bem basicona ó. Tem mais ressolda aqui. Será que foi trocado alguma coisa aqui? Não sei. Acho que não. Vou dar uma analisada com mais calma aí. Qualquer coisa faça um comentário aí tá. Ó aqui o horizontal. O D1397. Um clássico. Transistor clássico. Pode colocar o final 8 também tá. Só que ele é mais forte. Esse 7 ele cabe bem aí. Não tem problema. Ah e outro capacitor que quero trocar também é esse ó. É um filipezinho né. Limpei os fios. Ele tava muito limpa tá. Eu falei um pouquinho do. De alguns capacitores aí. Que eu ia trocar e troquei mesmo. Olha eles tão aqui. Do vertical né. Ó. Um semenzinho. Bem provável que estejam bons ainda. Mas eu troquei. O. Esse aqui do vertical também. Esse é do vertical. Esse aqui é do horizontal. Um Philips. Já tá meio gordinho. Abaulado né. Então. É bom trocar. Esse bipolar aqui. Eu não ia trocar não. Mas aí eu vi que ele tá meio. Meio estranho aqui ó. E resolvi trocar tá. E esse aqui. Que tava bem ruim mesmo. Dava pra ver na placa que ele tava ruim. Olha lá. Esse aqui ele já tá estufando. Tá vendo. Né. Por esse lado a gente não percebe. Porque a canequinha dele é inteiriça né. Ele não tem aquele. Rasguinho de proteção. Ele. Os capacitores tem aquele. Aquela formato aqui em cima né. Porque ele estoura aqui por cima. Se ele não tiver. Ele estoura. Ele pode estourar por baixo. Por baixo. Ele prejudica a placa né. Mas tá aí ó. E por baixo também é bem mais difícil de estourar né. Então ele já. Coloca aquela parte. Aquela debilidade aqui em cima. E se ele tiver que estourar. Ele estoura bem mais. Calmamente né. Às vezes ele nem estoura. Às vezes ele só. Só vaza. O. O. O gás né. Mas tá aí ó. Coisa linda. Limpinha. Limpinha. Limpinha de tudo. Já limpei a caixa também. Não desmontei. Tá. Ó. Que. Beleza. Muito bonito né. E. Agora eu vou fazer um teste. Ah. Deixa eu falar das manutenções rapidinho. Primeiro o tubo ó. O tubo RCA né. Bem. Bem legal. E aqui temos o. O tubo. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas ele tá bem. Gastinho. Já bem usado. Acho que não dá pra ver né. Ele tá bem escurecido o metal ó. Tá vendo. Ele tá meio azulado ali no degradê. Ou. Ele já tá bem ruinzinho né. Não tá legal não. Tá bem gasto. Ele tá funcionando bem. Mas ele já tá meio gasto. É. Sabe aquela história de. Eu digo até ver aí. Pra consertar e estragar mais. Pintando a fonte. Ele até funciona. Mas. A tensão vai caindo. E tá pitando aqui a fonte. Eu já voltei os capastores originais. Pra fazer um teste. Não. Resolveu nada. Olha só quem tem aqui. Flyback da TV. Eu acho que o flyback morreu. Infelizmente. Meio que coincidência. Se a gente tá. A gente tá. Fazendo reparo né. E o flyback morrer. Porque. Flyback morre assim. Invertendo um capacitor. Ou qualquer coisa assim né. Que seja. Mas. Eu cheguei a conclusão. Que. Provavelmente. O flyback não quis que foi pro saco. Porque. Eu fiz os seguintes testes. Eu tirei né. Só pra adiantar um pouquinho né. O flyback aqui da jogada. E. A fonte. Ela se manteve tá. Ela conseguiu manter os 103 volts. Então. O que. Pode nos indicar tá. Que é um problema. No horizontal. Pode ser o flyback. Pode ser o transistor. Muito difícil. Porque a gente. Via que o transistor. Que ela tá. Oscilando né. Ela faz aqueles. Cheadinho. Então provavelmente não é. O que poderia ser também. É o sinal que vem do pré. Amplificador. Pode ser que ele não tá sendo gerado. Corretamente. Mas. Infelizmente. Eu não tenho como. Prever né. Medir. Se é ele que tá ruim ou não. Então. O que que a gente. Que que eu vou ter que fazer aqui. Vou ter que trocar o flyback. Lembrando que eu. Até fiz. Cheguei a fazer. Como eu tava sem o flyback. Não ia ter que comprar. Cheguei a fazer um testezinho aqui no. Horizontal. Eu troquei. Eu tenho um transistorzinho desse aqui. Troquei. Mas deu na mesma. Tá. Então. A probabilidade de ser o. Flyback é muito grande. Então. Agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer a troca. Como eu falo. Eu trabalho com. Probabilidades né. Com poucas certezas. E mais. Probabilidades. E. Vamos ver. Vamos fazer a troca. E vamos ver se vai voltar. Se vai voltar. Espero que volte né. Porque. Se não. O que que eu vou dizer lá no YouTube né. O que que eu vou fazer lá. O que que eu vou dizer no YouTube. Mas enfim. É. Eu acredito sim que vai funcionar. Deve ser o. O problema aí do. Do nosso amigo flyback tá. Ele deu. Deu problema aí. Com a gente. Eu também comprei. Já comprei aqui por prevenção. Nosso vertical. Um AN5515. Caso as linhas não saia. A gente vai ter que trocar. Esse aí. É estranho. Porque eu sei. Ele parece que tá de costas ali né. Ó. Vamos lá hein. Troquei aí. Coloquei na tomada. Vamos olhar aqui. Rapidamente né. Só pra. Bom. Aquele barulhão. Ele parou de fazer né. Mas. Hum. Não tá. Não tá acendendo o filamento. Não tá acendendo o filamento. A gente vai ter que dar uma olhada aqui. Porque. Quando tava dando aquele esvazamento aqui né. Pode ser que tenha danificado alguma coisa aí. Espero que esse flyback seja. Seja ok né. Porque o que tava aqui era o B. Esse aqui não tem o B. Não sei qual a diferença entre eles. Eu vou dar uma olhada na linha do filamento tá. Pode ser que tenha dado um problema aí no filamento. E aí a gente vê. Acho que esqueci de ligar. Acho que não esqueci nada não né. É. Mas já foi um bom sinal tá. Um bom sinal. Turma. Eu fiz uma verificação geral aqui. Fiozinho. Trilha. Tubo. Ouvi também que aqui o filamento ele é. Ligado direto aqui no flyback. Mas no meio do caminho. Diferentemente do que tem no esquema. Que tem um resistor. Aqui tem um. É um indutorzinho né. É um indutor bem brutão aqui. Ele fica bem aqui. Acho que não vai dar pra ver que tá muito escuro. Pra queimar ele. Acho que é mais fácil queimar o tubo primeiro. Aqui ó. Então ele não é. Ele não serve bem como uma proteção né. É. Ele deve tá aí atuando meio que como um. Uma resistência. Uma resistência na. Impedância né. Alguma coisa assim. Não sei. E também. Tem um capacitorzinho aqui ó. Esse cara aqui. Que fica em paralelo com o tubo aqui. E o terra né. Tirei eles do circuito. Testei. Não tinha nada. Nada com problema. Aí agora então. Vou dar uma testadinha rápida né. Porque eu tô sem. Dissipador. Mas ó. Tá vendo. Acendeu. O filamento. Aqui eu já dei uma mexidinha no screen. Ó. Aqui ele vem todo baixo né. O screen. Foco. Tá funcionando. Legal né. Bom. Não vou discutir com a TV. Se ela. Já que ela quis voltar a funcionar. Beleza. Só vou dar mais uma verificadinha nesse fio. Porque a única coisa que pode ser. Que tem algum problema né. Esse fio aqui é meio rígido e tal. Mas eu já andei dando uma verificada. É só por desencargo de consciência mesmo. Porque eu já andei verificando. Mas vou verificar mais um pouco. E... E tá aí né. E aí depois eu vou fechar. Vou colocar o dissipador aqui. Pra fazer uns testes melhor né. Televisão. Vamos ver como que ficou. Se tem linhas de retraço ou não. Na verdade eu já liguei né. Eu já sei. É só pra gente ver aqui como é que tá. Ó aqui ó. Mas esse aqui ó. Você pode ver que tá meio dobradinho aqui né. Embaixo. Tá mais claro. Essa faixa ela vai abrindo. Então. Ainda nós temos algum problema no vertical. Eu vou verificar se não passou nenhum capacitorzinho aí do vertical tá. Na... Na hora... As linhas de retraço sumiram tá. E... Mas eu vou ver se não faltou nenhum capacitor pra trocar. Pra trocar eles primeiro. Se não resolver. É... Eu vou trocar o capacitor de rampa tá. Dessa televisão. Que é um capacitorzinho. Que fica na... Junto do circuito integrado. Que gera a... A onda pra abrir e fechar. Abrir o vertical né. Então ali ele tem um capacitorzinho. Pra fazer a onda né. O dente de serra. Então... Pode ser que tenha algum problema ali. Eu tô desconfiado. Nessas TV CCS costumam ser um capacitor de tântalo. Capacitor de tântalo não é tão comum dar problema. Mas eu vou fazer a troca dele mesmo assim. Tem alguns outros capacitores ali. Auxiliares. Junto do circuito integrado. Mas esse aí é o principal tá. Da... Da etapa do vertical. Tô falando só da etapa do vertical tá. Então eu vou... Olha. Tá vendo como que já abriu a tela? Então eu vou fazer a troca desse... Fazer essa revisão. A troca desse... De tântalo aí. Vou colocar um eletrolítico mesmo. Normal. Não tem problema tá. Nesse caso aqui de vertical. A CCA gostava desses de tântalo aí. Mas pode colocar eletrolítico. Tanto que posteriormente a... A CCA passou a usar só capacitores de eletrolíticos mesmo tá. Mas enfim. É... Eu vou fazer essa revisãozinha. E vamos ver se ela vai... Se ela volta aí né. Ao normal. O problema é que ela tem que esfriar um pouquinho. Pra gente fazer os testes né. Mas vamos lá. Fiz a... Sub... Já achei o problema tá. Ó. Não era... Capacitor de tântalo. Estão aqui ainda. Um tá aqui. Outro tá aqui. Eu tava achando meio difícil. E o terceiro ali. Um tá bem aqui no meio hein. Aqui ó. Eu achei que... Eu já tava achando meio estranho. Capacitor de tântalo. Não costumo dar problemas assim tá. É bem... Muito difícil. Pelo menos em televisão né. Tem alguns circuitos de computador que usa né. Mas aí é outro caso. Outra idade. De... De capacitores. Mas vamos ver aqui. O que que tá acontecendo. Aconteceu. Ela já tá uns 10 minutos desligada tá. Vamos ver se resolveu. Opa. Parece que resolveu hein ó. Nadinha. Não mexi nem na altura tá. Simplesmente troquei um capacitor. E agora... Quero ver quem que vai acreditar aí. Não é culpa minha hein turma. É... É um fato. Ó. Quem que é o problema. Sim. Um capacitor Siemens cara. Siemens. Dos laranjinha. Não tá estufado. Não tá encolhido. Não vazou. Não tem o menor... Menor indício de problema com ele. Mas era ele né. Fazer o que né. Ele... Esse daqui é o capacitor de filtro tá. O que filtra a tensão de alimentação do circuito integrado. Como ele era um Siemens eu resolvi deixar né. E sabe né. Ah Siemens é bom e tal. Mas infelizmente... E são mesmo. Só que infelizmente esse aqui tá com defeito. A gente vê que nem sempre... A gente pode pôr a mão no fogo por um determinado capacitor aí. Uma marca. Ó. O substituído tá aqui ó. Aquele azulzinho ali que eu pus no lugar ali. O vertical tá aqui. E tá aí né. Funcionou direitinho. Agora eu vou testar a televisão. Deixar ela ligada bastante tempo. Olha galera. Eu não queria dizer não. Mas tem coisa que é só mesmo com a CC que... Que faz a gente sofrer cara. A CC faz sofrer. Faz o técnico sofrer. Já começou aqui o problema que o flyback queimou aqui. No meio do caminho. Do nada né. Então já. Sem motivo nenhum aparente. Ele já deu esse problema aí. Já começou por aí né. Era só um negocinho no vertical. E aí eu já tinha feito tudo cara. Os testes. Deixei ela aqui algumas horas funcionando. Já tinha gravado. Eu tava editando o vídeo. Quando eu falei. Ué. Cadê? O número do canal. Não tava acendendo o número do canal. E aí eu tive que desmontar tudo cara. Eu desconectei os fios. Eu desconectei tudo aqui. Conectei de volta. Mesmo que esse aqui é o do... Dos numerozinho do canal né. Eu falei. Não tava funcionando. Eu comecei a desconectar. Olhei no vídeo. Pra ver se não tinha invertido. Fiz uma zoeira cara. E aí. Só foi desmontar. Conectar de volta. E aqui o número. Fala assim né. Pra. Deixar o cara com. Sabe. Pra deixar o técnico louco. O cara. O cara desiste cara. Se o cara não tiver. Muito ânimo. Muito pique aí. O cara desiste. A CCA faz o cara desistir. E aí você fala. É mau contato. Mas ó. Cadê o mau contato aqui ó. Cadê o mau contato que tinha? Foi só desmontar. Aqui. Parece até que ela já foi meio que ressoldado né. Alguma coisa assim. Mas tá bem a solda tá. Eu só vou dar uma limpezinha. Vou aproveitar e vou limpar um pouco ali também ó. Aqui tem uma poeirinha ali ó. É bem pouca coisa. E tá aí ó. Não apaga. É só mesmo pra fazer a gente tirar ó. Impressionante né. Vocês vão ter um take a mais aí. Eu vou colocar aí. Obviamente vou ter que fazer outro final de vídeo né. E vou colocar esse daqui antes. Antes. Pra vocês verem. Ah. Nada cara. Nada. Não vou ficar mexendo muito aqui. Porque senão vai dar um curto ali. Ainda é capaz de me ferrar mais ainda a vida. Tá bom turma. Só pra vocês verem que tipo. Tem coisas aí que. Você aí que vai querer fazer manutenção. Aí nas suas TVs. Na sua coleção. É coisa que você vai enfrentar entendeu. Coisas loucas dessas aqui ó. Que é só pra fazer você desmontar o bagulho aqui. Ótimo. Tá ótimo. Bom. Vamos lá que eu quero terminar isso aqui logo. Ó turma. Dando uma olhadinha. Dando uma olhada por trás aqui a TV né. Ficou bem legal. Bem limpinha. Tá vendo ó. Eu resolvi não tirar esse. Essa. Selo aqui da antiga. Assistência né. Mas aí ó. Bonitinho. Tem um pedacinho daqui do controle de qualidade. Modelinho 1450R. Ficou bem bonitinha né. Entra aqui por cima. A antena e áudio e vídeo. Agora vou fazer. Vou ligar. Vou virar ela né. Vou ligar aqui um áudio e vídeo. E vamos fazer um teste final tá. Eu já deixei a TV testando bastante tempo. Pelo menos umas duas horas. Até um pouquinho mais. E vamos agora fazer um teste final tá turma. Finalizando a nossa querida CCE né. Deu um trabalho. Queimou o flyback aí no meio do caminho. Vai lá entender porque né. Não sei nem o que dizer aí no YouTube. Tivemos aquele pequeno problema também aí. Com o numerozinho aí. Que eu comentei. Enfim foram. O filamento que não queria acender né. Vários probleminhas aí que foram aparecendo. Mas tá aí né. A televisão finalizada. A gente mostrou ela aí por trás. Aqui dando uma olhada no painel. Ela tá completinha. Tá com esse. Com esse pedacinho aqui. Com essa ostentação aqui. Que é terrível de tirar daqui. Porque ele é. Ele é grande. E tem. E é bem apertado. Então ele tem bastante atrito. Pra você puxar isso aqui. É bem complicado tá. Ó o painelzinho. Molhada final. Vamos ligar aqui né. Ela tá fria. Então a gente vai ver. Exatamente a condição da televisão né. O tubo acho que ele tá demorando uns. Coisa de 20 segundos aí. Pra pegar a cor. Mas quando pega a cor também. Ele fica perfeito tá. Ó vamos mudar aqui ó. Vou até tirar agora a luz aqui. Pra gente ver bem o. Ó ele tá meio esverdeado. Aí ó. Mas já pegou a cor. Tá vendo. O vermelho dele pode estar meio. Parece que tá meio cansadinho. Mas aí ó. Tá perfeitinho. O foco tá perfeito. O cores tá perfeito. A gente já vai ver. Vamos colocar aqui um vídeo né. E tem um botão aqui ó. A imagem tá linda cara. Linda. Esse tubo tá lindo de imagem tá. Só pra gente ver aqui ó. O canal funciona ali né. Ele muda. Tá mudando o canal. Claro a gente tá em audio e vídeo. Então a gente não vai. Não tá sintonizando o canal né. Só pra gente ver que ele muda. Mas ó. Tá perfeito. O foco. Maravilhoso dessa TV. Dá pra gente. Fazer uma. Verificação aqui nos controles também. Deixa eu só reiniciar a música. Aqui é o controle de vertical ó. Né. Tem esses. Vertical. Tá funcionando direitinho. Tá sincronizando. Aqui é o da cor. Muita cor. O branco e preto. O branco e preto. O branco e preto tá uma delícia. Muito bom esse branco e preto cara. Tá lindo. Ele dá aquele. Pequena demora. Aquela demoradinha lá. De dez segundinhos. Mas fica maravilhosa. A imagem cara. Vamos colocar um pouquinho de cor. Agora o que é esquisito é que tem um delayzinho aqui no. Na hora que você mexe aqui. Se você mexe muito rápido o controle. Ele não responde na mesma velocidade. Ele demora um pouquinho. Mas ó. Aqui é o brilho. Zeramos o brilho. Bastante brilho. E contraste né. Volume. Muito legal né. O foco tá muito bom. Tá bem focalizado. Tá vendo. Claro. A resolução né. É de uma televisão de tubo. Mas ó. Tá bem focalizado. Nenhum problema de foco. Nada. Vamos colocar um padrão de barras rapidinho. Ver as cores. Aí ó. Perfeitinho as cores. Branco. Lindo. Amarelo. Muito bonito. Destorando bem do verde. Ciano. Magenta. O azul né. Preto. Tá. 100% a TV cara. 100%. Tá. Gostei muito do resultado final. Achei muito legal. Aqui tá um pouquinho de ruidoso esse botão aqui mano. Esses controles aqui eles são bem fechadinhos né. Daqueles que é tudo em um conjuntinho só. Mas tá aí né. Digam aí o que vocês acharam dessa TV. Se vocês gostam desse TV. Desse tipo de TV. Se vocês gostam de CCA. Mesmo com todos os problemas. CCA sempre fez parte aí da minha vida né. Tive bastante coisas da CCA. Video game. TVs. E é um modelo que eu gosto bastante. Esses modelos de CCA dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Começo dos anos 90. Eu tô sempre aí de olho. Procurando. Porque é um dos modelos que eu gosto muito. Mas fala aí o que vocês acharam. O que vocês acharam desse concerto né. O que vocês acharam desses entreveiros aí. E até o próximo vídeo tá bom turma. Espero que vocês tenham gostado. Vão comentando. Eu vou respondendo tá. E até o próximo vídeo tá bom turma. Vamos desligar aqui. Legal né. Valeu turma. Obrigadão hein.